Total, menina kawaii, eu não sou mais normal A carta de amor não é dizendo tchau Dirigindo sem rumo, adeus, pulo sol Minha vontade equivale ao número de mão Digitando as três da manhã que me surgiu Aqueles pensamentos que me dando fútil É melhor colar com a nartezinha, amiguinha bonitinha Jogar uma partidinha, depois de anime o dia inteiro Nem preciso levantar pra começar o dia, mas primeiro Quero estar relaxada, total Menina kawaii, eu não sou mais normal A carta de amor não é dizendo tchau Dirigindo sem rumo, adeus, pulo sol Minha vontade equivale ao número de mão Digitando as três da manhã que me...